Salve, salve, salve! E aí, bora de react comigo? Quem tá comigo? Quem tá comigo? Um som testando. Olha o sorriso de quem curtiu a lei da igualdade salarial, sancionada pelo governo federal, tá? Essa lei determina uma fiscalização mais rigorosa para garantir que homens e mulheres que executam a mesma função em uma empresa recebam salários iguais, pô. Mas é óbvio, né? Outra coisa bacana é a lei de cotas que foi aperfeiçoada e garante justiça e inclusão social a milhões de estudantes. Eu tô falando milhões de estudantes. Olha essa cena aqui que legal! Agora quilombolas também podem ingressar em uma universidade utilizando o sistema de cotas. Também teve o pacote da igualdade racial que equipara crime de injúria racial ao de racismo. E aumenta a porcentagem de pessoas negras em cargos do poder público federal. Diga não ao racismo! Dá uma olhada nisso aqui! Olha os nossos povos originários e quilombolas voltando a ter mais segurança e o seu direito à terra. Tem que ter seu cantinho pra viver em paz. Agora presta atenção nisso aqui! Que bonito ver a inclusão como política pública. O novo Viver Sem Limite tem um conjunto de 100 ações interministeriais... Interministeriais? É quando você consegue juntar vários ministérios em busca de um objetivo. Ações interministeriais pra enfrentar a violência e o capacitismo. Além de promover os direitos da pessoa com deficiência. E o que mais? Ah, tem mais! Muito importante ver em prática essa ação do Brasil Sem Misoginia pra combater feminicídio, ódio e repulsa contra as mulheres. Tô gostando de ver. Brasil com mais justiça social, igualdade racial e de gênero. Eu? Eu acho que é bom. Mas calma que ainda vem mais. Vem comigo!